Eu quero o sol nesse jardim, quero justiça e paz. Amém irmãos? É um prazer estar aqui ministrando a palavra pra você. E hoje nós vamos falar daquele piroca, daquele Tales Roberto, aquele cantor evangélico. Tu não sabe o que aconteceu não irmão? Ele resolveu lançar a bíblia do Tales Roberto. Porque ele disse que o jovem não gosta de ler bíblia. E aí ele teve a ideia genial de fazer uma bíblia com as fotos dele irmão. E botou pra vender por 110 reais. Olha irmão, vou te dizer um negócio. Eu achei isso genial. É genial Tales, o que você fez. É por isso que eu vou pegar a tua ideia. E eu vou melhorar ela, amém irmão? Se é pra incentivar o jovem a ler bíblia. Então eu vou lançar a bíblia pornô do pastor Arnaldo, amém? Ah, oh Jeová, a Teteca. Oh caralho, oh porra. Ih caralho, tô com poder aí irmão. Oh porra. Poder pra caralho irmão. Vou encher o velho testamento de foto pornô das atrizes pornô antiga. Amém irmão? Vai ter Silva Sante, Rebeca Lorde, Ana Mali. Todas as atrizes dos anos 90 que fizeram história. Então quando tu tiver na bíblia, tu vai ter uma foto pornô pra te incentivar a continuar a ler irmão. Pra saber qual que tem na próxima página. Xerebia, Nébia. As páginas de Eclesiastes vão ficar tudo colada. Mas isso é mistério. É mistério pro jovem, porra. Se Salomão teve mil mulheres, então no livro de Eclesiastes vão ter mil fotos de mulheres. Amém? Oh Tales Roberto, quer ver quem é mais aloprado? Se é eu ou se é tu? Quer ver quem é que vai ser consumido por Deus primeiro? Se é eu ou se é tu, porra. Vão fazer uma disputa nessa porra então. Vão ver quem é que brinca mais com Deus. Quem é que faz Deus ficar mais furioso? Demanto, Rábia. Regue, Planto, Mebê, Pasta. Ah, Teteca. Novo Testamento só vai ter as atrizes mais atuais, mais recentes. Em Apocalipse vão colocar todo o elenco de brasileirinhas. Oh, Demanto, Rábia. As cartas de Paulo aos Romanos só vai ter italianas. E eu também vou incluir umas asiáticas, que é pra incentivar os budistas a ler a Bíblia. Já imaginou, irmão, o Japão inteiro se convertendo? Porque leram a Bíblia pornô do pastor Arnaldo. Tu crê nesse mistério? Se tu crê nesse mistério, então sapateia. Oh, caralho, sapateia no espírito, irmão. Oh, Teteca. Ah, caralho. Vão sapateando o poder. Vai sentindo, recebe. Recebe. Porra, recebe esse caralho, esse é o sol. Vou dizer uma coisa pra você, Otález. Tu até que canta bem. Mas o teu mal, que tu porra, tu é muito piroca, irmão. Tu é muito piroca da cabeça. E tu é muito espalhafatoso, porra. Quando tá cantando, parece aquelas putas da Vila Mimosa, porra. Todos espalhafatoso, todo... Porra, primeiro se comporta, caralho. E vai ler um pouco da Bíblia também. Vai ter um pouco de base de teologia nessas tuas letras, porra. Parece que tu escreve as tuas letras no papel higiênico, tu tá cagando, porra. Vai cagando e vai escrevendo qualquer merda que sai ali, tu vai colocando. Tem que ter base teológica no que tu faz, porra. Se tu quiser ser cantor, então decide o que que tu quer, porra. Se é ser cantor do mundo, ou se é ser cantor gospel, porra. O que não pode é querer disputar vender a Bíblia comigo, porra. Porque eu vou te sabotar, irmão. A minha Bíblia vai vender milhões. E essa tua Bíblia aí não vai vender nada. Quem é que quer ver um cara igual tu, feio pra caralho? Vão preferir ver a minha Bíblia? É cheio de mulherzinha, é cheio de sacanagem, porra. Aí os jovens vão ler a Bíblia. Tu vai ver o que que é jovem lendo Bíblia, porra. E tu, irmão? Se tu quiser ler um livro maneiro, ao invés de comprar essa Bíblia do Tales, então adquira isso aqui, ó. Teologia da Prosperidade. O banquete dos salteadores. Esse camarada aqui tá me ajudando, eu tô ajudando ele, porra. O livro dele é legal, eu li e eu entendi. Por que que essas sacanagens tudo acontece, porra. É o livro do meu amigo Valmir da Conceição. Manda um e-mail pra esse e-mail que tá aqui na tela. E fala com ele que tu viu esse livro no vídeo do Pastor Arnaldo. Que ele vai fazer um negócio maneiro contigo. Amém, irmão? E entra aqui no nosso site, porra. Que tem novidade pra você. Se todo mundo tá vendendo as coisas, eu também tô vendendo, porra. Tô vendendo minhas camisas de novo, irmão. Com as camisas maneiras, abençoadas. Que eu levava pra ungir lá no monte, lá na casa do Caixa Prego, lá na puta que pariu. Então, irmão, voltei a vender minhas camisas. Entra lá que tu vai ver como é que é o esquema, irmão. Amém, seu filho da puta? Beijo no cu. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, porra. Quero o sol nesse jardim. Tchau. 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 Tchau.